Esmaltação linda, usando três cores da coleção a cor da sua moda 4 da Impala. Comecei aplicando o esmalte Semear no dedão, indicador e dedo médio, o rosa transparente leve e suave no anelar e o roxo perolado Dizeres no dedinho. Passei uma segunda camada apenas dos perolados e no dedo anelar usei as duas cores pra fazer uma inglesinha gravatinha. Finalizei essa unha com o verniz extra brilho e este foi o resultado. Gostaram? Já curte e comente aqui se usaria essa inspiração.